Rapaziada, é o seguinte, conversa séria aqui, olha no olho aqui, tá ligado? Vai ter muita trocação de porrada. Eu tô indo, é pra dar show, é pra sair na mão. Então, se você que gosta, aproveita que o lote ainda não virou, que vai ficar mais caro pra assistir a gente. E só tem luta de qualidade no STR. Aproveita, garante seu ingresso, tem o link na minha bio e tem também no Simpla. Então, é muito fácil de você estar adquirindo seu ingresso. Chega mais, dia 18 é só show garantido.